Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na paz do nosso senhor por aqui, tudo certo, graças a Deus Ricardo, Ricardo Caminhões, é nóis na fita, careca hoje hein, passei a máquina no cabelo aí pra ficar mais jovem Coisa boa né, apresentar uma maquininha aí pra vocês, acabou de chegar pronta Já deixando meus agradecimentos aí pra você que tá assistindo nossos vídeos, deixando os seus likes aí, os seus comentários Muito importante pra nós, muito obrigado, Ricardo que agradece de coração E aproveitando já, deixa, se inscreva no canal ali, acione o sininho, toda e qualquer notificação Será dada pra você quando a gente postar um vídeo aí, tá bom? Então vou virar a câmera aqui, bora lá, esse aqui é um Mercedão, um A2536, 2019 Caminhão muito bonito, único dono, 477 mil quilômetros O caminhão passou pra uma revisão aqui da loja, você sabe que a gente tem um padrão e um critério aí Pra que a gente consiga fazer um caminhão ficar desse jeito, top né Botamos aí uns bigodinhos, botamos as asinhas, tudo certinho, roda de alumínio, pneu novo na dianteira Muito bonito, todos os cromadinhos, ó, a gente manda polir, né Deixa o caminhão como se fosse novo de novo Os pneus da tração, ó, zero, sem uso Nós colocamos os pneus do Truque em recapadinho novo Coisa boa Personalização, Ricardo, caminhões, que é os paralaminhas pintados de branco Toda a parte elétrica funcionando perfeitamente Esse aqui nós jogamos um pozinho no chassi dele Esses caminhões eles tendem a ficar, a enferrujar os parafusos, né E a gente já, por capricho, já manda fazer a pintura Pra ficar desse jeito, bonitão Pretão, do jeito que você vê ali Beleza? Então, 2536 2019 Caminhão único dono Caminhão aqui de ponta grossa Coisa de primeira Do jeito que vocês estão vendo aí Para-brisa original do caminhão Para-brisa original Coisa boa Sem leilão, sem sinistro, sem nenhum problema documental Gostou, financia Não tem nenhum tipo de problema no documento, tá bom? Então, interna dele é original Né, bonito essas Né, tudo certinho no lugar A cama aqui a gente tirou Tirou o forro pra fazer uma pintura, né A pintura, a lavação dele O painel Original, íntegro Nada Que desabone também Já é o O VDOI digital Tacógrafo Interclima Ar-condicionado Gelando Bem bonito o caminhão Coisa de primeira Coisa de primeira Ainda Esse caminhão nós vamos botar um carpezinho no chão Nele Pra ele ficar no Ainda mais no padrão da loja Tá bom? Todos os olhos trocados Todos os fios trocados Caminhão de primeira Qualidade Tá bom? O caminhão disponível aqui na nossa loja em Curitiba Se você que gostou E adiciona o nosso WhatsApp 419-9167-2657 É o meu WhatsApp direto Telefone da loja aqui também 413423377 A gente, medida do possível, vai respondendo a todos, tá Caminhão disponível aqui na nossa loja 399-900 Beleza? Tá querendo renovar o seu? A empresa aí tá reclamando Pô, já tá na hora de você trocar o caminhão Já passou os 10 anos de uso Tá aí uma máquina boa Maquininha boa, econômico Caminhãozinho Top das galáxias Que nem eu gosto de falar Beleza, pessoal? Recapitulando, então 2536-2019 Único dono 477 mil quilômetros 399-900 Gostou da máquina? Chama a nós aí Chama a nós aí que a gente tá Disponível, medida do possível Respondendo a todos Vou dar uma passadinha aqui, ó Esse é o estoque da gente Esse aqui é um Ivecão 480 Vou postar o vídeo dele daqui a pouco, tá? Top das galáxias Beleza? Grande abraço a todos Que Deus abençoe Que seja Uma segunda quinzena de mês abençoada Para todo mundo Que seja um fim de mês Como nenhum outro Na presença de Deus, tá bom? Grande abraço a todos Tamo junto Valeu!